e fala galera beleza hoje com mais nosso canal e hoje vim jogar esse jogo aqui da nike aqui ó pra vocês aí acho que um de vocês aí já viram ontem esse vídeo outros mandaram comentaram e disseram que o jogo é uma porcaria porque não sabe como é né tem gente que acha que o jogo é uma porcaria mas nem jogou ainda então vou mostrar vocês aqui babado aqui acho que vocês também vão gostar e zelar antes tava jogando com o povo do grupo ontem foi a nike e faz like né vou deixar o nosso aqui peraí quem quiser me adicionar aí no jogo depois eu vou sentar vocês em novo aí pra ensinar deixa eu pegar isso daqui pronto pra quem não sabe isso daqui da skin não é skin assim no mesmo dia nem no segundo quer dizer no mesmo dia você vai ganhar uma skin que é uma skin de um dinossauro olha aqui a skin eu ganhei eu ganhei essa skin aqui ontem eu e o povo lá do grupo ganhou essa skin ontem e da nike também é foco né então muito top mesmo mas então como joga esse jogo aqui como você sabe o jogo é top pra quem não sabe se você vem em multi é multi jogador peraí galera dá pra ver que a pele quando galera que passou um carro aqui tava atrapalhando aqui o som tá beleza beleza em multi jogador ele é online que são jogadores que você pode jogar online com algum amigo aí ou então você pode jogar offline com algum amigo do seu lado aí ou seu irmão sei lá é assim que você não faz então como sabe aqui existe vários tipos de servidores tem é crash royale cadê ele tá por aqui jogado em algum lugar e você pode criar servidor a uma vez quando você publicar um servidor muitas pessoas vão poder entrar então quem quiser colocar a senha no servidor pra ficar privado você se você só seu amigo pode ser mas é da nike então eu vim aqui em começar como vocês podem ver tem um servidor aqui em cima que você pode entrar no servidor pode criar sei lá o que tanto faz servidor não você pode jogar você pode publicar você pode publicar também você pode publicar também eu acho que na nike é fofa chiquinho depois eu vou jogar com o povo lá do grupo mas então como a maioria de vocês aqui já sabe que no survival é muito chato então eu vou criar um mapa aqui vou apertar aqui vou apertar aqui em criação eu posso colocar plugin posso criar espada com vários tipos de poderes até o próprio reação total do satepreira do satepreira aplicar do meliodas aqui tem aí você fala ah essa é mentira não é mentira tem coisa reação total aqui existe 5 plugins para uma espada ou é devolver ataque que é o do reação total e outros tipos de ataque estranho que eu não testei ainda mas é da nike como você pode ver o mundo é igual a mesma coisa do mcpr tem umas coisas aqui se mexendo aqui não sei nem que animal é esse olha aqui acho que é um celular um bode mas então tem uns móveis aqui etc mas como eu vou poder jogar essa coisa aqui pra quem não sabe o seu aqui ele é igual o mcpr na verdade ele é o mcpr mas ele é pode dizer assim ele é um tipo de mcpr mais avançado do que o próprio o original que é o da mojang o da mojang ele é top mas a diferença entre o mcpr e esse é que aquele é uma porcaria porque aquele ali só tem blocos a espada e etc além desse isso daqui olha que vocês podem criar nesse mcpr saca só eu vi ontem isso aqui deixa eu achar algum lugar aqui pra que não bata no que eu vou colocar aqui né beleza aqui mesmo aqui ta boa eu vou vir aqui no eventários como vocês podem ver existe batata e muitos blocos estranhos e comidas estranhas olha isso e você pode colocar é eles em um prato como vocês podem ver né vamos ver em ferramentas em ferramentas existem muitas coisas de tecnologia você pode criar build você pode criar qualquer coisa qualquer coisa até um até uma casa de servidores que você pode criar isso daqui são servidores que é ele é ele seta para muitas coisas mas o nome dele aqui não é servidor então muitas coisas aqui ó isso daqui é uma broca destrói na hora não destrói qualquer coisa que você queira exemplo deixa eu colocar esse bloco aqui veja vou vir aqui ó vou segurar aqui e vocês viram destruiu quatro blocos só com uma dessa olha isso aqui muito danado isso daqui parece um servidor né olha aqui ó vamos ver tem uma arma aqui tem é fogos isso aqui também uma espada existe dois tipos de espada que é uma de ferro e a outra de diamantes o de diamantes é o que vem com poderes então você pode mudar tem esse poder aqui ó agora da Nike né o outro não tem nada essa arma aqui ela transforma qualquer animal em ovo então deixa eu apertar aqui ele vai carregar carregou eu vou transformar essa coisa aqui em um ovo olha lá aí eu posso pegar esse ovo e adicionar qualquer lugar que vai nascer esse filhote aí de sei lá o que é ele não é muito rápido ele não é muito rápido no YMTPE para dar uma carreirinha onda voa temos fogos artifícios ferramentas aqui ó tem mais coisa aqui tem essas armas aqui doida tem até pistola aqui ó tem até pistola aqui ó como você pode ver ó letralhadora tem bomba tem bola para você jogar vamos ver aqui tem barreiro explosivo maior explosivo neoc explosivo grande e essa destrói é tudo só em mente em lados tem uma caca puta tem essas coisas aqui ó eles tem mais tecnologia do que blocos aqui tudo aqui é tecnologia tudo aqui ganhei quer dizer ganhei não né eu vi ontem esse foguete eu achava que esse foguete não funcionava mas saca só eu vou adicionar no chão e vou adicionar óleo olha lá uma duas três quatro cinco vou entrar dentro quer dizer para entrar dentro você tem que bater de novo pronto já estou dentro e agora vou segurar aqui segura segura e não solta até chegar em seis galera me desculpa aí o vídeo encerrou por causa que já acumulou aí espaço etc e vamos lá de novo eu não consegui mostrar para vocês aí mas eu vou de novo apertar aqui ó é que o outro vídeo chegou no limite muito máximo então teve que tirar umas coisinhas aqui vamos voar galera olha aqui eu estou voando ó como vocês podem ver né olha aqui eu estou voando e tem um tipo de atitude aqui ó do foguete aqui então eu vou lá para cima e vou parar em algum lugar e vamos ver eu estou indo galera parece aqui ó de hora perigoso como sobre a vivência falei já blá 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 não vou nele mas então olha lá parei na lua ou essa lá que coisa é essa porque essa lua aqui tem mostro e tem um tipo de árvore e tem um escudo não sei o que que é isso aqui mano talvez seja um cristal que eu vi deixa eu descer aqui pronto eu estou na lua vou dar um pulo como vocês podem ver gravidade e tem uma coisa aqui embaixo que é uma pedra sei lá para que serve isso não tem como eu pegar assim acho que tem que quebrar com algum picaressa de diamante porque eu acho que nem tudo vai quebrar com ferro e tem essa coisa aqui ó que está segurando o escudo se eu quebrar talvez o escudo saia e pelo que eu estou vendo dentro dessa cabeça tem uma uma pedra de novo aqui dentro vocês podem pegar e tem esse mostro aqui doido bom ver se tem como voltar para a terra eu não sei se tem como voltar para a terra ele já está indo beleza está subindo o jogo é da Nike galera tem como você jogar online com seus amigos aí vamos ver para onde eu vou né voltei para a terra para o mesmo lugar como vocês podem ver e eu vou pular e se eu pular ele já começa a descer ó olha aí que toque muito sopa aí como vocês viram e tem muitas coisas aqui ó é mobiliar tem cabeça de dragão olha aqui a verde é para regeneração que é o que cria escudo o azul lá na lua e o azul é para alguma coisa que eu não sei o que é temos aqui umas bolas estranha bola bolha vou ver o que que é isso e tem umas luzes aqui ó e tem esses blocos aqui tem como criar portais você pode criar portais com esse bloco aqui ó mas eu não sei como é mas eu não sei como é vamos lá eu estou com uma coisa aqui não estou aqui aí olha isso a tira fogo tem uma bola de bolha olha isso não sabia não нее vamos ver se ela cai peraí 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 E ele colocou fogo na artefício, na traseira, maluco, cadê? Olha aqui, ó, que massa, ele colocou nas costas, fogo na artefício, o caso é como descer e subir, e se cair na água, aí você pode, é, também, é, subir, né, ou descer, eu não faço, tá vendo, né, o MCPE, ó, vou vir aqui, e da Nike, né, vou apertar aqui, ó, Eita, estou pensando errado, mas deixa pra lá, olha aí, como vocês podem ver, eu sou muito lindo mesmo, então, ó, eu posso acenar, peraí, onde ia acenar, achei, tá vendo? E agora eu vou criar, agora, só isso mesmo, galera, pra criar um servidor, vocês vêm aqui em configurações, aqui em cima, e aperta aqui, ó, abrir sala multijogador, e aperta e coloque o nome, não coloque a senha, se você quiser jogar com amigos, você coloca a senha, pra Nike destruir seu servidor, Se você quiser jogar no modo público, não coloque senha, e daí apertei enviar, pronto, nesse mesmo momento, aí, interrobo cada jogador, e até o próximo vídeo, e fui!